E aí pessoal, eu estou com a proposta de criar um servidor online de Halo, o primeiro, todos os grupos aí são convidados para jogar, o servidor vai ser de 3x3, tem vários automóveis aqui para uma batalhazinha né. E várias armas do cenário, se quiserem é só juntar as 6 pessoas aí, na verdade 5, é o passo usado do servidor, e também criar um grupo lá no Sky.